Eu vou trazer para vocês uma resenha dessa base que está sendo bem comentada aqui no YouTube. Essa base aqui, gente, tem várias e várias pessoas falando, então eu resolvi comprar para testar na minha pele. Já faz uns 4 dias que eu comprei essa base e estou testando essa base na minha pele para ver como que ela realmente funciona e se realmente é tudo isso que as pessoas estão falando. Ela é em bisnaga, ela vem em 30 ml, que também é como se fosse uma base normal de qualquer outra marca. O diferencial dessa base é que ela vem com ativos e vitaminas e protetor solar 30. Então já é um benefício a mais, por causa que às vezes a gente esquece de passar protetor solar e também ela tem vitaminas, né? Tudo que é vitaminas para o nosso rosto é muito bom. Então, gente, eu vou falar a minha real experiência com essa base, tá? Eu vou falar a verdade, gente, sem mentiras, sem nada. Realmente se compensa, se não compensa. E se eu gostei, se eu não gostei. Quais são os benefícios? Vou falar tudo para vocês aqui. A Vonsero é uma base que, além de possuir uma cobertura de leve à média, também contém ingredientes ativos que melhoram a aparência da pele com o tempo. A perfeita combinação de maquiagem com skincare, enriquecida com vitaminas e anti-acidante, é uma forma de fácil aplicação para um acabamento natural e radiante. Então, bora para o vídeo, né? Vamos testar. Tudo bem? Então, gente, já lavei meu rosto, tá? Eu passei só a água termal. Vou passar aqui mais um pouco. Só para refrescar a minha aqui, porque aqui está muito quente. E eu coloquei a base que disseram aqui no meu braço para ver quanto que ela escorre. Então, gente, eu gostei porque ela é uma base molinha, mas também, porém, não escorre tanto assim. Uma base que dá para usar durante o dia tranquilamente, tá? Ela é de leve à média, tá? Está falando na caixinha que ela é de leve à média. Então, bora usar. Eu não estou com nada no meu rosto. Meu rosto está limpo. Eu fiz só uma trancinha aqui para não sujar o meu cabelo. Eu acho que vou colocar também a tiara aqui para não sujar o cabelo. E vou passar a base, tá? Eu gosto de passar a base com um pincelzinho, tá? Esse pincelzinho aqui. Ele não tem nome, mas sumiu o nome dele aqui, mas é um pincel normal mesmo. E também gosto de usar uma esponjinha, tá, gente? Essa esponjinha aqui, ela está meio sujinha porque eu já usei ela em outra make que eu fiz, tá? Então, eu vou usar, não vou usar nem o pincel, nem a esponjinha porque eles estão sujinhos, tá? Para não transferir nada. Eu vou usar os dedos mesmo, tá? Porque também às vezes eu gosto de estar usando, então eu vou usar assim. Passar, ó. Minha pele está super limpa. Passar bem. Passar bem simples mesmo, gente, com o dedo mesmo, para você ver se a base não funciona. Aí depois a gente dá batidinhas com uma esponjinha, tá? Eu pego outra limpinha e a gente aplica. Vou aplicar até aqui em cima dos olhos. Com os dedos mesmo. E vou aplicando, ó. Peguei uma quantidade boa. Como que eu uso nas minhas bases. Para realmente falar. Ela espalha simples, assim, ela espalha... Não é ruim para espalhar. Uma base boa para espalhar. A cor dela parece ser um pouco mais clara do que o meu rosto. Ó. Eu vou pegar a esponjinha, peraí. Eu lavei a esponjinha aqui, tá, gente? Eu só tenho essa por enquanto, porque as outras minhas eu joguei fora. Então, eu vou dar uma batidinha com essa esponjinha mesmo. Limpa, claro. Para não transferir no produto. Ó. Fica bem aqui pertinho da câmera, para você ver mesmo. Para você ver mesmo. Ó. É, olhando aqui, gente. Olhando para essa parte aqui, dá para ver aqui um pouquinho da divisão aqui, ó. Ela é uma base mesmo de média. De leve a média mesmo, tá? Eu vou esperar secar um pouquinho, tá? Para mim, está passando mais uma camada para me ver se realmente ela vai se comportar do jeito que eu gosto. Porque tampou, mas não tampou tudo, tá? Então, tampou aqui, ó. Ainda está mostrando aqui um pouco de pele. É, realmente, assim, é uma base, ó. Não é grudenta, sabe? E é uma base, assim, para usar durante o dia, eu acho ideal. Porque durante o dia está calor, né? Então, é muito bom você estar usando uma base leve, né? Com produtor solar e com vitaminas, né? Que essa base proporciona para a gente. E também gostei, assim, dessa base aqui, porque ela vem nessa bisnaga, como eu disse para você. E quando estiver acabando, você pode apertar, porque ela é bem molinha, gente. Ó, isso também é muito bom. Porque tinha uma base minha, uma outra. Ela também era de bisnaga, só que a bisnaga dela era muito mais dura. E ficava muito mais difícil para pegar o restinho do produto. Eu tive que cortar e mesmo assim ficou muito difícil. E essa aqui eu gostei, porque é bem levinha. Eu vou passar de novo mais um pouco nessa parte aqui mesmo, tá? Para a gente ver como que ela vai comportar diante da nossa pele. Vou passar aqui como se fosse, ó. Olha, passei uma camada bem generosa, hein? Ó. Uma camada bem generosa mesmo. E eu uso bem pouca mais base. Vou passar com o dedo mesmo. E vou passando com a esponjinha só para... Passar bem aqui, ó. Aqui não tampa. Aqui. Para passar bem mesmo. Só para espalhar, tá? Agora eu venho com a esponjinha e venho dando batidinhas. Bem devagarzinho, ó, gente. Ó. É só acrescentando a base, não arrancando a base. Já senti que fechou bastante aqui. Eu tô aqui de frente à janela, gente. Sem luz, sem nada. Agora deu um pouquinho de ardência no meu olho, né? Um pouquinho, mas um pouco bem sutil. Ela tem um cheirinho de base mesmo. Não tem cheirinho de perfume, de nada. Eu senti só um cheirinho de base mesmo. Ó. Tô apertando aqui bem levinho, assim, ó. Pra realmente... A base ficar realmente no seu devido lugar. Passando pra cá assim, devagarzinho. Aqui, ó. Embaixo. E a gente vai esperar secar, tá? Pra gente fazer o teste com a água e com o papel. Ó, gente. Eu vou mentir pra vocês. A base, ela é boa, sim, tá? Ela é uma base boa porque ela vem com bastante tratamentos, né? Eu gostei. Como eu falei pra vocês, eu gosto de base com protetor solar. Gosto de base que vem com aquele aspecto de melhora pra pele. Eu gosto daquele aspecto de base que quer melhorar a pele, né? Porque a pele não pode ser só bonita, só com a base. Tem que estar bonita fora da base. Então, você tendo um produto pra você acrescentar, como você no seu dia a dia, na correria do dia a dia. Então, é uma base muito boa. Só que, tipo assim, se você passar com o pincel, igual eu passei com o pincel, você viu o pincel sujo que eu mostrei pra vocês? Porque eu já tenho usado ela com o pincel e também com a esponjinha. Eu uso com a esponjinha, com essa esponjinha, mas também já usei com a outra. Eu senti que ela sai com a esponjinha. Por isso que eu quis colocar aqui com vocês com o dedo. Pra ficar melhor pra você ver na real. Porque, às vezes, você não tem pincel. Aí, você vai falar, não vou usar a base? Pode usar, porque eu também uso, às vezes, com o dedo. E, depois, venho dando uma batidinha com a esponjinha mais simplesinha aí que você tem. É só acrescentando, não é arrastando, galera. É só acrescentando. Ó, ela é uma base, assim, que ela... O que eu tô sentindo, assim, é uma base... Parece que você não tá com base, sabe? Parece que você tá sem nada. Porque não é uma base que, tipo, fica... Sabe, não. É uma base bem boa mesmo, tá? Ela dá pra você fazer camada com ela. E eu senti também, assim, que ela realmente não é oleosa, tá? E também não é uma base que deixa a sua pele muito seca. É uma base boa pra você tá usando, tá? Ó, eu gostei do acabamento dela. Achei que o acabamento ficou bonito, tá? É... Realmente, assim, ó... Fica uma base leve pra média mesmo. Eu não achei ela alta. Não achei. Mas eu gostei bastante do acabamento, assim, sabe? Do acabamento. Se você quiser selar com pó, você também pode selar. Se você não quiser selar com pó, você não precisa selar. Mas, assim, eu gostei do acabamento dela. Talvez ela ficou um pouquinho mais branca. Talvez eu podia ter que pegar uma mais... Um tonzinho um pouquinho mais amareladinho, né? Pra dar aquele efeito, ó. Ela já tá seca na minha pele. Tá sequinha na minha pele. E agora a gente vai fazer o teste com a água e com o papel, tá? Primeiro eu vou fazer com o papel, ó. O papel tá aqui. Eu vou fazer com o papel. Eu vou apertar bem ela na pele. Pra ver como que ela vai ficar. Se vai transferir bastante, tá? Porque a maioria das bases ela transfere. Vamos ver essa se transfere. Ó. Apertando, ó. Tá apertando. Ó. Ela transferiu um pouquinho, sim. Bem pouco, mas transferiu. Ó. Tá vendo? E agora... Ó. Vamos ver. Aqui, ó. Ela deu uma saídinha do produto, ó. Claro que ela não tá selada, tá, gente? Isso também conta. Se você tiver com a base selada, fica mais fácil de... Fica mais difícil de sair. Mas aqui a gente tá fazendo o teste, assim, como realmente a base é. Então, olha aqui, ó. Ó. Saiu um pouquinho, sim. Agora a gente vai fazer o teste com uma água, tá? Vou espirrar bastante água pra gente ver como que ela fica. Ó. Espirrei bastante. Tô com o olho fechado. Ventinho. Bater aqui, ó. Pra secar. Ó. Olha aqui, ó. Até isso. Tá vendo, ó? Ó. Escorrendo aqui, ó. E a base. Ó. Um. Vou esperar ela secar, gente. Vou esperar ela secar naturalmente. Não vou relar nela. Esperar ela secar. Só vou fazer assim pra ela secar mais rápido. E, gente, ela realmente, ela faz caminho, sabe? Mas é bem sutil. Vamos ver se ela vai voltar pro lugar, sabe? Vamos ver se ela vai fazer aquele caminho, mas depois que secar, volta pro lugar, tá? Vamos ver. Porque da transferência, ela transferiu um pouquinho, tá? Que todas as bases, a maioria, transfere. E é normal ter isso, né, gente? A gente faz isso de transferir, né? Mas todas as bases transferem, né? Como qualquer outro produto transfere, né? Se você passar um creme, vai transferir. Se você passar um creme de cabelo, vai transferir. Pelo suor. Pelo... Pelo... Tipo... Se movimentar. Então, isso realmente transfere. Mas é bem sutil, tá? Ó, ó como que ela ficou com... Eu joguei a água. Ela ficou bem... Bem, é... Deu aquela... Um leve... Um leve brilhinho, tá? Desse lado aqui, tô sem base, sem nada. Pra você ver, né? Gente, eu gosto de base realmente que ajuda a pele. Porque não adianta você estar só com a base. Depois que tirar a base, a sua pele tá toda derrotada, né? Então, eu gosto de produtos que realmente venham acrescentar a nossa vida, né? Como protetor solar, como vitaminas. Eu amo produtos assim. Amo de verdade mesmo. Então, ela tá quase secando aqui, ó. Olha só. Ela fez um descaminho aqui, ó. Gente, não reparem. Eu não fiz a minha unha ainda. Ó. Esperar secar mesmo, de verdade. Sem... Craquelar. E aí... Eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou nem pular o vídeo. Vou ficar aqui esperando essa aqui secar, gente. Você vai ter que esperar aí pra vocês, ó. Ó. Aqui, ó. Você já quis dar uma escorridinha aqui no pescoço. Depois deu uma escorridinha aqui. Vamos ver. Mas ainda tá molhada, ó. Dá pra ver, ó. Que ela tá bem... Molhada. Vou secar aqui. Ainda tá molhada. Demora um pouquinho pra secar, porque eu passei bastante água. Mas a cobertura dela é uma cobertura boa, né, gente? Agora... É... Vamos lá. Esperei secar bastante mesmo. Ó. Ela saiu um pouco do lugar, mas não ficou caminhos, tá? Ficou bem mais levinho, onde a água bateu mais forte. Ficou caminhos. Mas eu gostei bastante, porque ela... Ela não deixou, assim, a pele sem nada. Ela deixou ali. Só que um pouco mais leve. Mas deixou, tá? Então, realmente, um teste da água... Tá positivo, tá bom? E o teste também de transferir, tá? Ela transferiu um pouquinho, tá? Mas isso eu falo pra vocês, que a maioria das bases se transfere um pouco mais. Às vezes, um pouco menos. Mas se transfere em todos os produtos, tá? Gente, agora eu vou passar também desse lado, tá? E vou ficar um bom tempo com essa base. Depois eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como que ela se comporta no rosto. Durante o dia ou durante a noite. Vamos lá. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Então, pessoal. Fiz uma maquiagem super simplesinha mesmo, tá? Tirei as tranças do meu cabelo. Olha como ficou. Ficou bem bonito. Mas depois eu faço outro vídeo falando sobre isso. Então, gente. Eu resolvi selar uma parte do rosto e a outra não. Pra ver como que comporta, tá bom? Eu vou selar essa aqui, tá bom? Ó. Vou pegar o pó translúcido. A esponjinha mesmo. E vou selar. Amores, eu vim mostrar pra vocês o resultado com a pele selada de um lado e a outra pele não selada, tá? Vamos ver qual que é a diferença entre uma e outra. Ó. Praticamente tá igual, ó. Você pode ver. Vou apanhar bem aqui mais pertinho pra você ver, ó. Tá com viço. Tá com viço. Essa aqui também tá com viço. E ela foi selada. Aqui só tá mais marcado o contorno do que aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tá tão marcado do que eu marquei aqui com o pó translúcido. Eu acho que a diferença é, ó. Olhando assim do lado, ó. É mais pela marcação mesmo. Porque deu o mesmo efeito, tá? Se você quer uma pele mais marcadinha, acho que pra você selar fica melhor. Mas em relação ficou a mesma coisa. Aqui perto do nariz saiu quase tudo. É porque não dá pra ver, gente. Porque eu não tô com uma iluminação muito boa, né? Mas aqui perto do nariz saiu bastante. Mas também, né? Pelas horas já... Já até que durou bastante, né? E também, assim, aqui, assim, ó. Aqui eu tô sentindo, assim, um pouquinho mais... É... Por causa que eu selei aqui, ó. Um pouquinho mais sequinho aqui. Do que aqui desse lado aqui que tá mais... É... Molhadinho, tá? Aqui, né? Tu pode ver que tá tendo um brilho aqui, assim. Né? Então, realmente... Mas olhando assim, ó. A pele tá bem bonita, ó. Mais pela definição desse lado aqui, ó. Desse contorno que eu... Tá vendo? Do que desse. Mas fora isso, gente... É... Deixa eu arrumar aqui, né? Mas fora isso, é só isso mesmo, sabe? É só mais pra dar aquela definição do contorno. Porque o resto, eu acho que ficou tudo igual mesmo. Sabe? Mas é isso. Eu gostei da base. Eu compraria outra vez a base. Pelos benefícios que ela tem, né? Que ela é uma base que ela tem vitamina E, tem protetor solar. Eu não preciso me preocupar em... É... Em colocar esses benefícios na minha pele. Porque a base já proporciona isso pra mim. Mas... É... Ela, assim... Não é uma base de alta cobertura. Mas você pode fazer camadas nela. Então, ela foi aprovada por mim, tá bom, gente? Eu gostei bastante. Se você quiser comprar essa base, eu vou indicar aqui uma pessoa que eu venho, que eu comprei, tá? Eu comprei num dia, num outro. A base... Demorou dois dias, a base chegou. E foi super rápido, tá? Então, eu vou indicar a pessoa aqui. Se você quiser, ela entrega pra todos os lugares, tá bom? E eu vou falar pra vocês. E é isso, meus amores. Agora eu vou lavar o meu rosto.